Boa noite, quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade, parabenizar a organização Invasão Corintiana, tudo maravilhoso, evento nota 10, e se Deus quiser, o ano que vem, estou aqui também de novo, obrigado pelo time também, perdemos, mas está bom, o importante é participar, é isso aí, valeu Corinthians, vai Corinthians! Boa noite, é a minha terceira vez que eu participo, e sempre é emocionante, sempre é bacana, eu agradeço aos companheiros do meu time, aos adversários pela experiência, é muito legal, meus pais assistem o jogo, mesmo não fazendo gol, mas tudo bem, estão lá torcendo por mim, meu filho, e eu vi pais e filhos jogando, eu espero que um dia eu e meu filho também jogamos juntos aqui, é isso aí, vai Corinthians! Bem, boa noite, é o meu segundo ano aqui, o ano passado eu tive o prazer de ganhar, esse ano o placar não foi o esperado, mas o importante não é o placar, e sim poder participar com todos aqui dessa brincadeira, que é o mais importante, poder correr nesse gramado, ele só podia ser preto, mas quem sabe um dia a tecnologia não faça um gramado preto aí pra gente, eu já garanti minha vaga pro ano que vem, então ano que vem nós estamos aí, e um abraço a todos, espero revê-los no ano que vem, vai Corinthians! Boa noite, boa noite, hoje eu queria primeiramente agradecer a presença do meu pai, do Giba, que pôde compartilhar comigo essa experiência indescritível, adicionalmente ao meu cunhado, meu sogro, o pai dele, hoje realmente foi mais do que especial, e pra terminar agradecer ao meu time, estamos jogando há dois anos juntos, e é sempre um prazer estar do lado deles, é uma experiência realmente muito gratificante, você poder vir aqui, esperar o ano todo, e jogar de verdade um futebol de qualidade, então fica aqui meus agradecimentos a todos, que compartilharam isso aí, valeu, vai Corinthians! Boa tarde, primeiramente eu tô puto com a sua pergunta, cara, porque a gente não estamos satisfeitos, né, porque a gente perdemos, então é o seguinte, né, fazer o quê? O próximo ano a gente vai batalhar aí, tô vindo de uma contusão, nas costas, tá, não tô legal, mas o ano que vem a gente vai pegar o preto e vai dar uma sacolada neles, pode deixar, eles esperam a gente que eles vão ver só, obrigado, hein, até mais, vai Corinthians! Boa noite aí pessoal, tudo bem? É a primeira vez que eu participo desse evento, muito legal, 10. Corintiano há 55 anos, primeira vez aí que eu piso no tablado do manto corintiano. Então, como meu filho falou, Leonardo, Lelzeira, prazer imenso aí jogar com ele, né, 10. Obrigado, Lê, por dar essa oportunidade aí pra... E os seus amigos, não conheciam eles pessoalmente? Muito 10, quero estar com vocês o ano que vem, tá? Muito 10, top, valeu galera, obrigado, hein! Boa noite aí, esse é o primeiro ano jogando no estádio do Corinthians aí, do Timão. Muito feliz, gratificante. E a coisa boa é que a gente ganhou de 4x0, né? A galerinha deu um showzinho aí e vamos lá, né, o ano que vem de novo, mais 4x0. O time branco é parceiraço, mas não deu pra vocês, né, falaram muito e fechou. Um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada. Vai, Corinthians! Boa noite a todos, foi um prazer muito grande brincar com vocês aí, primeiro de tudo que os dois times se divertiram. Apesar do time branco ter tomado um sacode, mas a gente correu muito e valorizamos a vitória de vocês. Agradeço, agradeço a presença da minha esposa, das minhas netinhas, do meu genro e se Deus quiser o ano que vem eu tô aqui, beleza? Obrigado aí, hein! Vai, Corinthians! Boa noite a todos, meu segundo ano disputando essa partida incrível. Eu gostaria que todos tivessem essa experiência, todos, todos os corinthianos do mundo, porque é uma coisa inacreditável, cara. Você passa realmente o ano esperando por esse momento e quando ele chega você fica em êxtase, assim, esse é o melhor sentimento, isso é incrível. Tô com a camisa do ano passado, ano passado a gente sacudiu, essa mesma galera aí, o time tá unido, a gente vem se encontrando, treinando, tá? A gente se encontra uma vez por semana no CT, bate no time do Corinthians, bate no sub-20, sub-17, sub-tudo. Sub-óbito e quero frisar que o ano que vem a gente vai estar junto também. Tô feliz, saí satisfeito com mais um gol, mas nada aconteceria se não fosse a ajuda da minha equipe. Tá todo mundo de parabéns e parabéns pro time branco também que lutou até o fim. O importante é isso mesmo, a brincadeira, o resultado é o que menos interessa aqui, rapaziada. Vai, Corinthians! Eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu... Eu não sei o que aconteceu aqui hoje, mas o futebol não é isso que aconteceu. Brincadeiras à parte, né? Hoje é a minha primeira vez participando, né? Não aconteceu do jeito que eu gostaria, tirando a derrota, né? Mas também tive diversos problemas, acabei chegando aí na metade do primeiro tempo, então eu perdi metade do evento, né? Mas mesmo usufruindo de metade do evento foi muito bom, é uma experiência fantástica, né? E desejo aí que todo mundo que tiver a oportunidade experimente, porque vale muito a pena. Vale cada minuto aí, valeu cada pinguinho de estresse aí que eu passei na chuva pra chegar e com certeza ano que vem eu vou estar aqui jogando de novo. Muito obrigado a todos aí. Preto, mas vai pegar vocês. E vai Corinthians. Primeiramente, parabenizar a invasão, porque é um evento maravilhoso, meu primeiro ano. Vi no grupo lá uma porrada de gente que era o segundo, terceiro ano e falei, deve ser do caralho isso. Se tudo der certo, se Deus quiser, ano que vem, tô de volta. Quero fazer igual o rapaz, trazer o meu pai pra jogar comigo. Parabéns. Parabenizar o time preto. Jogaram muito, o branco também jogou muito, o lealdade até o final. Parte mais importante é que todo mundo se divertiu. É isso e vai Corinthians. Boa noite a todos. Queria agradecer meu time aí por ter fortalecido aí nos passes, né? Infelizmente a vitória não veio hoje, né? Mas minha primeira vez também, fiquei muito nervoso. Mas foi muito legal e foi uma experiência incrível. Igual ouvi também o pessoal falando, ah, também queria jogar com meu pai também. Chamei um monte de gente pra vir assistir, mas infelizmente hoje a vitória não veio. Mas de qualquer forma foi uma experiência incrível. E queria agradecer a organização e queria agradecer a torcida também, pessoal que veio aí. Minha namorada, meus amigos. Obrigado e valeu, pessoal. Bom, boa noite. Mais uma vez jogando na arena, um prazer. Uma sensação inscritível. Agradecer ao pessoal da Agência Invasão Corintiana que faz isso com toda a dedicação pra que a gente tenha realmente essa experiência no maior estádio do mundo. Agradecer os meus colegas de time preto. Agradecer o time branco. Apesar do ótimo resultado que a gente teve, o time branco foi leal. Todo mundo jogando junto na brincadeira. E o que fica é amizade. Já há dois anos todo mundo juntos. E se Deus quiser, ano que vem é o terceiro. Vai, Corinthians! Eu não sou de me gabar. Não é o gol que eu fiz, a assistência que eu dei. Não é por isso que eu estou aqui. Estou aqui pra... Enfim, né? Só pra dar um alô aí. Minha mãe, meu pai, meus filhos. Agradecer a presença de todos. A time preto. Vitória de todos. E ano que vem, 11h45, estamos aí. O sol na cabeça pra deixar mais difícil. Valeu, falou. Pessoal, é a primeira vez que eu participo de um evento como esse. Agradecer ao meu filho pela oportunidade que ele me deu. Já que eu não moro em São Paulo, eu moro perto de Ribeirão Preto. Não é? E é uma oportunidade única. O meu desejo sempre foi jogar futebol com o meu filho. Já cheguei a futebol de salão, futebol de campo. Mas um evento como esse é a primeira vez. Quer dizer, se eu morrer hoje, eu morro satisfeito. Agradecer a todos pela participação. O time de branco, o time de preto. Tive todos muitos amigos, muitos leais. E é isso aí, pessoal. Vai, Corinthians! Você viu? Vou deixar no registro aqui também. Hoje foi uma ocasião sem precedentes. Cara, porra, ter o privilégio de poder jogar com meu pai de 75 anos foi único. Ansiedade do dia do jogo chegar logo. Cara, foi fantástico. Infelizmente, não consegui colocar meu filho junto, mas em breve aí, mais uns 4 aninhos, dá para ele jogar com a gente também, se Deus quiser. E, cara, agradecer demais, porra, o pessoal que jogou com a gente aí. Todo mundo, gente boa. Pude ainda cumprimentar alguém nos campos ali do nosso time, do time de branco aos poucos. Acho que o resultado é legal a gente ganhar, mas, cara, é o de menos. Porque foi bacana pra caralho. Faz um pi aí. Mas, no ano que vem, se Deus quiser, estamos juntos. E... Vai, Corinthians! Só a palavra de hoje é gratidão. Gratidão. Todo mundo teve chance, todo mundo se ajudou. 70 e... 7,5. Parabéns. Isso não tem preço, né? Estamos juntos, no ano que vem, 11h45. E... Eu não tenho mais palavras. Valeu, galera. Aplausos.